Muito bom, muito bem. Bom, já entendei o jogo, não é que ele chegou agora pra quem compreendeu? Vamos ver o que vem, vamos ver o que vem. Opa! Opa! Nessa música vamos fazer essa reunião aos queridos beija-flores. As únicas aves que conseguem voar para trás. Verdade? Tem muitas aves que conseguem planar desse jeito. Mas voar para trás somente os beija-flores, que incrível, não é? E todo mundo gosta de beija-flores, né? Eu sei. E tem uma musiquinha que faz homenagem aos beija-flores e ao amor. É. E pra isso, vamos ficar mais interessante, eu vou fazer um desafio. Faço desafio ou não faço, galera? O que vocês acham? Faz. Só que um desafio não vai ser pra vocês, não. Desafio vai ser com carinho, hein? Porque até agora vocês estão tocando, tá? Vocês estão aí. O cara só fala. Eu quero ver trabalhar agora. Eu quero ver. Você, ô, 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 ô. Aí, ó. Japonesa aí. Você aí, ó. É, sério. Você aí que me interessa. Eu quero ver se a cap... Se a mão, não sei o quê. Eu quero ver vocês fazerem até o fim da música, 4 minutos, um beija-flor gigante de origami, pede o papel, se vira. Não tô nem aí. Se vira. Vai lá. Não, pera aí. Você falou que tem o quê? 15 minutos. 5 minutos. 4 minutos. Se você falar de novo é 2. E aí, vai do favor aqui, ô, também. Aperta as coisas aí que vai vir umas coisas aí. E aí, vai do favor. Vai. Vou começar a pintar. Tá bom. Eu vou passar aqui pra nós o... Eu vou passar aqui pra nós o... Eu não sei. 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 Você é como um beijapão que fez no mim Em meu coração Tira a voz, me faz lembrar E o seu brilho é de ti É a cabeça que é de chão Com o poder eu diria Se deixar de me temer E te beijar, beija, beija Me dá amor Meu beijapão Em teus olhos eu posso me achar Me perder, quero viver Vou te amar Estou disposto a nem crer Me perder, quero ver Me perder, quero ver Se deixar de me temer Beija me, beija Beija me, beija Beija meu amor Beija a flor Beija, me beija Beija, me beija Beija, meu amor Beija a flor Beija, me beija 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 Beija, meu amor Beija, me beija Beija, me beija Beija, me beija Beija, me beija beija me beija, beija me beija, beija meu amor, beija meu amor Beija-flor Tá pegando a mania do esquecimento Olha a programação que tem na oficina de origami, é isso? Dobratura de papel? É só sair dobrando as coisas Não é de qualquer jeito Cuidado que ele dobra todo mundo, mas fica bonito Parece um dinossauro Rex, parece um dinossauro desse tamanho Você pediu gigante Quem é que não gosta do beija-flores, mãe? Gostou? Olha aqui Bom, pensando em amor dos beija-flores Eu preciso de uma palavra com a letra O Com a letra O E agora? Olhar Nossa Ela tá roubando a cena, né? Quem pagou dezão? Alguém pagou dezão, né? E eu preciso de alguma palavra Agora fica quentinho Com a letra R R Não, tem a ver com a música, com o amor Romance Romance Agora, espiral aqui, romance Brincadeira, hein? O pessoal vem pro Sesc e fica apaixonado Fica com medo É, tem bem Cada coisa, né? Bom, vamos lá O que temos pela frente? Vamos ver Opa Que bem Ah, você já cantou bastante Você falou, fez desafio e tudo Descansa um pouquinho essa voz aí Cantou várias músicas em sequência Eu vou precisar da participação de vocês agora Eu preciso de alguém aqui na plateia Mas não pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser ele ou ela, mais novo, mais velho, tanto faz Mas tem que ter uma habilidade especial, tá? Senão não consegue participar Eu preciso de alguém aqui na plateia Pode ser qualquer um Que saiba, olha só Pra participar tem que saber ler Tem alguém que sabe ler? Ah Tem alguém que sabe ler? Tem alguém que sabe ler? Como é que você fez uma coisa certa? Eu preciso de uma pessoa que saiba ler Ah, peraí Tem alguém Ninguém Não vai me pedir pra ler em português Não vai me pedir pra ler em português, né? Não, tem que ler em português, né? Não vai me pedir pra ler em português É difícil, eu sei que é difícil ler Não tem alguém que sabe ler? Ninguém Calma, ó Ó Sombra em palmas Já, já ganhei a palma Já sabe ler, já ganhei a palma Opa Importante isso aí, viu? Onde eu vou chegar lá também, bom Pra ver Tudo Pode chegar perto, com um pé sentado Lua adversa Tenho fases com a lua Fases de andar escondida Fases de vir para a rua Perdição da minha vida Perdição da minha vida Tenho fases de ser tua Tenho outras de ser sozinho Fases que vão e vêm No secreto calendário Que um astrólogo arbitrário Inventou para meu uso E roda a melancolia Seu interminável fuso Não me encontro com ninguém Tenho fases com a lua No dia de alguém ser meu Não é dia de eu ser sua E quando chega esse dia O outro desapareceu Cêsseis da minha vida Boa para a minha afe Eles estão aqui hein Agora você tem que dizer uma coisa Se esse florinha aqui Tivesse essa voz Eu estaria vendendo você Não sei Agora eu não to aqui Tem nada Tem que fazer o que? Tem que fazer que essa voz está com mais Bom Vamos ver Vamos ver que vem Oooo Agora escureceu então Escurecer o negócio Não dá pra fazer o salamento Não dá pra falar sobre a natureza Sobre o ambiente Sobre a sustentabilidade Não é a palavra bonita? Sustentabilidade Sem a gente falar pra nossa querida Abençoada água Porque não existe ser vivo Neste planeta terra Que sobreviva sem isso aqui Olha lá Isso aqui Se você vai lá na praia No calorzão da mata Aí fala pra uma Eu quero 500ml de água Eu quero uma garrafinha de água Aí você pergunta pra ele assim Quanto custa? Pra você 3 reais 3 reais Tem gente que acha cabo De qualquer maneira você tem que pagar 3 reais Então quer dizer que Isso daqui é mais caro que a gasolina Você vai perceber isso gente? A água é mais cara que a gasolina Dizem que infelizmente Pode ser que no futuro As grandes guerras vão ser por causa desse líquido Aqui não é petróleo não É esse líquido precioso aqui Nós no Brasil temos muita água E a gente tem que cuidar dos mananciais Pra isso A gente tem que fazer uma sensibilização Pra que a gente tem que ficar motivado Não é isso? E pra ajudar na motivação Vamos tocar uma música aqui Com homenagem à água Tem um vídeo Que eu vou pedir novamente Pro Adrian Por favor Nos auxiliar aqui Pra ajudar a gente A tocar uma musiquinha Que faz homenagem à água Um, dois, três e... Um, dois, três e... Que vem o azul Profundo do teu olhar Pra balançar o mundo azul Mundo azul, ó meu mar Que mata a sede Que desce em trigo verde Num véu que despece em rede Pra vida disparar Contigo a sencera A vida que punta Contigo a sencera Mas em ti A vida sumirá Sem dor 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 Sem dor A vida sumirá Sem dor A vida sumirá A vida sumirá Sem dor A vida sumirá Sem dor A vida sumirá Sem dor Sem dor Que seja Sem dor Sem dor Sem dor A vida sum A vida sumirá A vida sumirá Sem dor Sem dor A vida sumirá Sem dor A vida sumirá Sem dor A vida sumirá Sem dor Sem dor A vida sumirá Sem dor Sem dor A vida sumirá Sem dor Nossa, que maravilhoso!